De Roseana Morrai, A Mesma Fonte Eu quero te contar a minha vida no que ela tem de náusea e desejo. Amassando as palavras como se fossem de argila. Eu quero te falar dos ventos que embaralhavam a casa, das minhas caixas e cofres, das minhas magoadas estrelas. Eu quero te falar da minha vida como se escrevesse em tua pele e me inscrevesse nela, porque em algum recanto sombrio a minha vida tem folhas que são da tua. E não me pertence apenas. O meu cotidiano é feito com a mesma esgarçada renda do teu. E nesse lugar, à beira do imaginário, nos encontramos e bebemos da mesma fonte. Eu quero te falar da minha vida como se fossem deisel Stanford. Eu quero te falar da minha vida como se fossem deisel hine 투 자신itores. É algo que eu tenho.